HORA DE DORMIR Moço! Você já está dormindo? Oh, mais que dia! Todos já estão dormindo ou indo dormir? Será que eu deveria ir dormir também? Sabe, eu me comporto muito bem quando eu durmo na minha cama! Quantas crianças vão pra cama ribernar Todos os ursos pulam para celebrar Urso! Urso! Eu não posso ir dormir sem escovar meus dentes Urso! Eu preciso beber água Obrigada! Agora estou pronta para dormir O que? O que está acontecendo? Bom, esse travesseiro é meio pequeno E ele também tem umas partes duras Urso! Você sabe? Esse cobertor não é crosta o suficiente para me esquentar É a cama Ela não é confortável também Você me entende? Ah! Então, a gente tem que dormir sem assistir desenho? Ok, tudo bem Você é o especialista O que você faz para cair no sono? Ensina, por favor Compartilha comigo as suas técnicas É disso que eu estou falando Ribernar da forma correta Cientificamente Apropriadamente E um E mais um E mais um E mais um que nenhum outro Urso! Talvez pudessem ter os números marcados quando a gente conta Eu tentei contar, mas me perdi Eba! Urso! Podem ter cores diferentes? O que acha? Eba! Vai dormir e apague a luz Fique coberto e o frio reduz O lobo deixa todos cansados Vai te pegar por todos os lados Cinco e quatro e três, dois, um Ele vai dançar como nenhum Tchau, 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 tchau Bye, 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 bye Aumente a música no máximo Bye, 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 bye Dá tchau, tchau, dá tchau, tchau Beijo, tchau, tchau, tchau Mexa os pés, não feche os olhos Essa luz vai desligar E fique pronto pra dançar Dá tchau, tchau E balance bem O lobo dança como ninguém As ovelhas dançam aqui Estou feliz e vou sorrir Tchau, 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 tchau Bye, 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 bye Aumente a música no máximo Bye, 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 bye Dá um tchau e manham tchau Beijo, tchau, tchau, tchau Mexa os pés, não feche os olhos Tchau, 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 seu turminho Não caia da cama ou bate o corpo Tirando tonta sem cair Nem pense além de dormir Você não vai dormir, não Bye, 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 bye Tchau, 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 tchau Aumente a música no máximo Bye, 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 bye Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Urso, todos esses números não estão ajudando Não, 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 não A trilha ao vulcão Álbum fotográfico Urso, oi Levanta, nós vamos pescar Ó, que legal, fotos Nossa, são vulcões de verdade Esse aqui é você? O papai urso te levou para ver os vulcões incríveis? Parece que foi uma viagem legal Nossa, quanta aventura Eu queria fazer uma trilha Urso, por que sempre vamos pescar e só pescar? Vamos fazer uma trilha Aqui, eu quero ir para o mesmo lugar Também quero ver os vulcões bem de pertinho Também podemos tirar fotos juntos Sabe? Para o seu álbum Oba! Vamos fazer trilha Mapa do vulcão Onde está minha comida? Ah, está aqui Chocolates Olha, nem pense em comer tudo isso sozinho É chato ficar em casa E nunca viajar E na trilha da aventura E ter força para andar Água doce escobertor Ponha tudo na mochila Não desiste do aventureiro Nunca perde sua rota Chama um amigo para viagem Diversão será maior E se surge algum problema Sempre dê uma ajudinha Urso, uma bomboleta! Água doce escobertor Ponha tudo na mochila Não desiste do aventureiro Nunca perde sua rota Uma pausa para descansar Continue sua trilha Nada pode nos parar O caminho fica melhor Quem precisa descansar Quem precisa descansar Água doce escobertor Ponha tudo na mochila Não desiste do aventureiro Nunca perde sua rota Uma pausa Uma pausa Tá bom? Agora vamos acampar? Urso, urso, pulcão? Urso, pulcão, pulcão Urso, vulcão O vulcão está ali, acorda Tudo bem, então eu vou sozinha Chocolates Eu vou tirar fotos Eu vou fazer uma visita e volto logo Não, você fica aqui Ah, estou com sede Eu só queria tomar um gole de água Ah, aaaah Ah, aaaah Ah, o relâmpago está me perseguindo Ah, urso, já acordou? Opa Urso, para que lado vamos? E agora, estamos perdidos? Nossa, que aventura incrível, hein? Então, o que fazemos agora? Ah, o que? Ah, o que? Ah, o que? Urso, veja Vulcão, vulcão Nossa, que passagem linda É incrível Urso, olha para a foto Agora, temos que falar X Pronto Agora, também podemos ir pescar Dia de Geleia Música Olha o que eu sei fazer Viu? Bom Calma Está faltando alguma coisa Talvez um pouco de sal O osso! Olha! Toma o seu nota Decolagem bem sucedida Ui Ui Leva-me para a lua Quer ficar entre as estrelas Ai, minha cabeça! Minha cabeça! Acho que a minha cabeça está bem Deixa eu te ajudar O osso, eu vou com você! Já sei! Hoje eu tive uma ideia E vocês vão me ajudar Vou fazer umas geleias Que o osso vai gostar O que havia neste jardim E nas árvores eu escolhi A seguir eu fiz assim E juntei tudo aqui As cenouras da colheita Cogumelos eu vou pôr Pinhas entra uma receita E também muito amor Oh, veja só essa calda O aroma é gostoso Apesar da misturada Vai ficar delicioso Oh, veja só Oh, veja só Oh, veja só Oh, veja só O que é isso? 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 O que é isso?